Vamos lá pra mais um vídeo de COD Mobile. Hoje eu estarei abrindo as caixas de lootbox do torneio com a camuflagem Oportunidade Dourada e vou estar atentando a sorte ali nesta boletinha. Essa semana novamente veio no Battle Royale Blitz, né? O Alcatraz foi removido por direita autorais do COD Warzone Mobile e eles encaixaram aqui uma pinha Blitz aqui no torneio, né? Tem um modo aí de plaqueta que é o Guerra Terrestre no meu jogador, só que é muito chato de jogar e eu prefiro jogar no modo Blitz. Eu pego 100 coroas e paro de jogar porque as recompensas máximas aqui são até 100 coroas, então eu pego as gratuitas aqui. Se você quiser pegar onde está escrito o prêmio, basta pagar 400 CP que na minha opinião não vale a pena, beleza? Então vamos estar atentando a sorte, espero cair com essas camuflagem e armas que estejam no meta, beleza? Eu já vou abrir essas 11 caixas de lootbox de arma corpo a corpo. Vamos ver se pelo menos sai uma. Saiu no facão, vixi, já salvou, hein? Sempre não sai nenhuma, né? Aqui vai sair aleatoriamente em alguma 12. Vai 15. Boa, boa. Aqui eu acho que eu vou poder selecionar. Isso, caixa selecionável. Então eu vou selecionar aqui na minha AK-47, depois eu vou mostrar pra vocês como que fica na minha lendária. Aqui vai ser aleatória também, aleatória em alguma SMT. CBR-4. Aqui. Ah, tá. Aqui é aleatório também. Eu vou selecionar as duas caixas, vai sair em duas assaltos aleatórios. Saiu na BK-57 e na M13. M13 eu também tenho lendária, tá, rapaziada? E aqui eu posso selecionar qual arma, qual camuflagem que eu quero, né? Infelizmente a fluorescência foi mudada, tá? E a gente pode selecionar em qualquer uma. Eu acho que eu vou estar selecionando na... Deixa eu ver. Vou selecionar essa daqui mesmo. Deixa eu ver se eu posso... Isso, agora é selecionável. Eu posso escolher em qual arma que eu quiser. Vou selecionar na AK-117, certo? Então fechou. Peguei todas as camuflagens. E agora a gente vai estar tentando a sorte aqui na roletinha dos 300 CP. Vamos ver se vem pelo menos 10 CP. Vem. 10 pontos de crédito. Ai, zoou. Vamos lá então, rapaziada. Eu vou tirar um print aqui. Caraca, peguei até aqui em bastante... Bastante armas. Vamos lá. AK-117. Cara, essa daqui é uma camuflagem dourada aí da Shopee praticamente. Bem... Bem zoada. Ó, vai 15. Mas eu pego por pegar assim, tá, rapaziada? Facão agora. CBR-4. CBR-4. M-13. E aqui na K-47 não cobre ali a coronha nem a empunhadura lá na frente, certo? Eu vou colocar aqui a minha camuflagem lendária só pra ver como que fica. Se cobre tudo igual a diamante. Se não cobre... É, cobreu não. Acho que na próxima caixa selecionável eu vou estar pegando na AK-47 a Magma Escaldante e esmeralda dourada nela só pra fechar todas as camuflagens nessa AK-47, certo? Então é isso aí, rapaziada. Boa sorte pra vocês aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, inscrevam que o nosso não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.